Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Viver Bela Oficial. Hoje, estamos trazendo uma narrativa emocionante sobre as melhores opções de cortes de cabelo curto para senhoras com mais de 50 e 60 anos. Prepare-se para se encantar com transformações incríveis. Iniciamos com uma senhora encantadora, de 60 anos, que decidiu se aventurar em um curtinho charmoso. Acompanhe com atenção essa transformação e veja o resultado impressionante desse corte. O talentoso cabeleireiro responsável por esse trabalho é o Neo Carmo, e, caso queiram entrar em contato com ele, deixaremos suas informações na descrição. Ele tem um salão em São Paulo e, com habilidade, realiza um corte em camadas repicadas com precisão, transformando os fios longos em um estilo cheio de charme. Simplesmente imperdível! E para você que também ama cabelos curtos, está buscando dicas e quer cortar o seu, está no lugar certo! Inscreva-se no canal, informe-nos a cidade onde você nos assiste curta esse vídeo para participar do sorteio de um corte de cabelo curto. Estamos preparando vários sorteios, e a sua interação é fundamental para se qualificar. Lembre-se de assistir até o final para não perder nenhum detalhe. Agora, vamos conferir o resultado maravilhoso desse curtinho espetacular. O cabelo está sendo finalizado com uma franja lateral repicada com muito carinho e cuidado. A transformação é surpreendente, a senhora parece outra pessoa, radiante e feliz com um novo look. sobre o vídeo até o final para a nossa treinada mais responsabilidade, esike para se tornar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos para o segundo corte, uma transformação igualmente linda com a talentosa cabeleireira Sheila Bueno. O nome desse corte é Pichicute, e podemos ver como o cabelo da cliente estava longo e como ficou perfeito após esse corte. Compartilhe conosco sua opinião e se você faria esse corte. Não esqueça de mencionar a cidade de onde nos assiste, queremos saber de todo o Brasil. Não esqueça de mencionar a cidade de onde nos assiste, queremos saber de todo o Brasil. Agora, o terceiro corte, realizado pelo famoso cabeleireiro Felipe Alves, especialista no estilo bob curto e chanel de bico. Se você adora um corte mais despojado, esse é perfeito para você. Observe o resultado incrível, o corte valoriza os traços e realça a beleza natural da cliente. E aí Não esqueça de mencionar a beleza natural da cliente. E aí E para finalizar com chave de ouro, temos o último corte realizado pelo renomado. O nome do cabeleireiro Rodrigo Siqueira, especialista em chanel de bico. A cliente saiu do estilo long bob para adotar esse visual mais curto, perfeito para quem busca um cabelo médio no ombro. Deixe-nos saber sua opinião sobre esse corte e comente sobre a cidade de onde você nos assiste. Por fim, apresentamos o tão famoso pichicute, um dos cortes mais icônicos do mundo. O cabeleireiro trabalha com maestria, realizando esse corte em camadas com muita habilidade. O resultado é simplesmente encantador, e se você também ama esse estilo, comente e compartilhe sua opinião. E para você que acompanhou até aqui, temos um convite especial, participe do nosso grupo VIP de mulheres de cabelo curto. O link estará disponível na descrição. Agradecemos por estar conosco, e até o próximo vídeo. Beijos carinhosos. Tchau, tchau.